Para quem não está por dentro, o chefe Fogaça tinha ido ao Vaticano na Itália com uma blusa de duas freiras lésbicas se beijando em sua blusa. E também tinha duas freiras brasileiras que conheciam ele e queriam tirar uma foto. Após a postagem da foto, todo mundo começou a criticar, até mesmo padres e católicos. Isso não foi um protesto, foi um deboche à igreja católica. Fogaça é um mal educado preconceituoso, só que chama a atenção com esse discurso hipócrita. Ele se aproveitou da ingenuidade das irmãs e desrespeitou nossa fé, inclusive dentro da igreja de São Pedro. Ah, mas eles só querem respeito. Após esses comentários, o chefe apagou a foto e se manifestou. Falaram que sou desrespeitoso, isso para mim são pessoas desonestas, que matam e roubam. Eu não faço parte disso, tenho valores, educação, sou trabalhador. Para o bem comum, vou tirar o porte para as pessoas que ficarem ofendidas. Essa não foi minha intenção, sou uma pessoa do bem. Essas duas freiras brasileiras vieram falar comigo e conversamos um pouco. Estou vendo muita gente me acusar e falar coisas erradas. Não sou racista e nem preconceituoso. Ser gay é doente? Eu acho que não. E vocês pessoal, o que pensam sobre esse assunto? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho